O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, utilizou aviões da FAB para viajar a Salvador, Rio de Janeiro e Campinas durante o Carnaval. A utilização das aeronaves foi justificada por questões de segurança. Lira utilizou a aeronave oficial para ir de Brasília a Salvador em 9 de fevereiro, depois do encontro com o presidente Lula para discutir a relação do Executivo com o Legislativo. Na capital baiana, participou a noite do bloco Vumbora, que faz o circuito Barra Ondina e tem como atração o cantor Bel Marques. No dia 11, o presidente da Câmara utilizou uma aeronave da FAB para ir de Salvador ao Rio de Janeiro. No Rio, Lira participou do desfile da Escola de Samba Beija-Flor, que homenageou Maceió na apresentação, depois de receber R$ 8 milhões de patrocínio da cidade. Por fim, o presidente da Câmara foi para Campinas em 12 de fevereiro, desta vez com a previsão de levar mais cinco passageiros na aeronave da FAB. É para isso, Alexandre, que serve um avião caríssimo oficial brasileiro? Bom, aproveitando a desculpa do ministro Lewandowski, deve ser culpa do Carnaval. O Folhão acabou cedendo ao Carnaval. Aliás, a gente ficou sabendo, eu já tinha perdido essa noção das coisas, mas quando a Vaivai mostrou aquela coisa da polícia e deputados de oposição pedindo para o governo do Estado e o município cortarem as verbas para o Carnaval, aí eu vejo que o nosso imposto é usado para fazer carro alegórico, para fazer desfile, e é usado também para gastar o combustível de aviões que transportam o presidente da Câmara para festas de Carnaval. É a culpa do Carnaval. Agora, eu queria dizer para vocês que eu descobri, descobri, enfim, a utilidade da oliveira que dá uva. Lá em Pernambuco se diz que pé de manga não dá jaca. Eu acho que o presidente ainda não percebeu isso. Mas eu já descobri para quê. É um vinho feito em Portugal muito bom. Vinho verde. Com azeitona se faz vinho verde. Agora deu para entender, então. Ana, de volta aqui a Lira e o avião da FAB para Carnaval e A. Ele teme pela própria segurança? Essa foi a justificativa? Obrigada, sim. Adriana, aí a gente ainda tem que ouvir o Lira falando sobre a polarização do Brasil. E essa polarização que só existe na cabeça dele, porque quando abrimos os portais de notícia, um lado está sendo massacrado, dizimado, e o outro continua aí, né, livre, leve e solto para cometer inconstitucionalidades e usar e abusar do nosso dinheiro. Eu repito, e a gente tem que repetir isso todos os dias para os parlamentares. São 33 milhões de pessoas sem água potável no Brasil e mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Enquanto isso, o nosso dinheiro está indo para escolas de samba e para financiar aviões da FAB para viajar durante o Carnaval. Será? Eu queria jogar aí uma pergunta para o Alexandre, lá em Brasília. Será que é possível passar uma PEC para que isso seja proibido, Alexandre? O uso de avião da FAB, ou existe alguma coisa na Constituição ou no regimento das casas que autoriza esse abuso todo? Porque isso tem que parar. Cada viagem é o quê? 70 mil reais cada viagem? Não, existe lei que limita, restringe. A restringe é o serviço, ao interesse público. Mas a lei existe. Gente, eles não estão se dando conta que a lei é para evitar que os direitos das pessoas sejam atingidos. Se não obedecer a lei, se não obedecer a Constituição, não temos mais garantia de nada. É a lei das selvas. Está lá a lei, a lei limita. Sim, as viagens têm que ser viagens a serviço. Serviço público, viagem a serviço. Agora, não, mas o Carnaval é uma festa pública, cultural, não sei o quê. Mas é do Estado brasileiro? Faz parte dos três poderes? É importante a sua presença lá? O Estado vai ser homenageado, o seu Estado vai ser homenageado. Então, vá lá por sua conta. É uma questão pessoal. Não estão homenageando a Câmara dos Deputados. Estão homenageando o Estado de Alagoas. Esse é o Brasil. Pobre da Ana Paula, que tem que explicar isso para os americanos. Eles não vão conseguir entender. Por mais eloquente que ela seja, todos nós sabemos que ela é eloquente.